Estão abertas as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras do Ministério da Educação. O programa oferece 14.760 vagas em cursos de inglês gratuitos para estudantes do Ensino Superior de Universidades Federais. As inscrições vão até o dia 16 de dezembro e as aulas presenciais já começam no dia 13 de janeiro. O curso tem duração que varia de 30 a 120 dias e é preparatório para exames internacionais de certificação de fluência na língua inglesa. Mais informações sobre o Inglês Sem Fronteiras na página do MEC na internet. De Brasília, Ana Gabriela Salles.